Chegou a hora de conversar com ele, isso mesmo, o nosso atleta Thomas Yu, que é o Karateka. Eu ia falar pra você ficar sentado, mas se você quiser ficar de pé também, você que sabe, você que mata. Você tá bom? Beleza? Bem-vindo novamente aqui, esse menino vale ouro? Ouro? Vamos ver, vamos ver. Essa aqui é a medalha do Jeves, vou tirando aqui, tá? Essa daqui é dos Jogos Estudantis Brasileiro, medalha de ouro. Boa. Essa aqui, nós estamos aqui, nessa câmera aqui, viu? Menina que além de atleta ainda é midiático, quer saber qual câmera que tá. Essa daqui, Thomas? É de bronze? Do Jeves também, foi na demonstração, né? O de ouro foi da luta mesmo. Da luta? É, da luta. Do pega-paca-pá? É. Você lutou contra quem? Ah, lutei, sim, com, tipo, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo. Eu vou tirar essas duas aqui, porque isso aqui tá pesado, hein? É. Olha o tamanho. E essa daqui é do final do campeonato brasileiro. Que aconteceu lá em São Paulo. É. São Paulo capital. Isso. Você foi lá? Foi. E essa aqui é prata? Prata. E qual? Na luta também. Na luta também. Como que chama a luta? Chaykumite. Chaykumite. Vamos aprendendo aí com o Thomas. E essa daqui? De bronze. Foi em qual modalidade? Foi no Catar, né? De uma demonstração. Demonstração do Catar, que é a luta imaginária. É isso? Isso. Agora, Thomas, com tudo isso de medalha, só deste ano de 2022, já acabou já a temporada pra você como atleta ou ainda tem outro campeonato pra acontecer? Não, ainda tem a etapa final do campeonato estadual, vai lá ser lá em Campo Grande e ainda vou competir um mini campeonato entre academias do grupo, né? E eu vou fazer exame para a faixa marrom. Ó, que dia que acontece esse exame? Dia 20 desse mês aqui agora, sábado. Da marrom pra preta, faltam quantas faixas? Uma só. É? É, ué, mas eu vou demorar um pouco porque por causa da minha idade, né? Eu sou novo, né? E só vou poder quando fizer 15 anos. 15 anos. E você tá com quantos anos agora? Tô com 12 agora. 12 anos. Vamos assistir naquela TV ali, ó, porque nós temos vídeo da sua aí, ó. Aí era o quê? Conta pra gente aí, por favor. Aí eu tava contra, deixa eu ver aí, o Grande do Sul. E aí, mas essa aí já é a luta de comba? Não, essa daí é a primeira luta que eu tive, né? Chá e Comitê. É, Chá e Comitê. Chá e Comitê. Ah, e aí? Eu tava de azul aí, né? Tava aí preparando pra dar golpe. E não dá medo não, Thomas? Na hora, assim, dá meio que um, assim, nervosismo, mas aí, ó, quando tá passando aí agora, eu ganhei, tava cumprimentando meus amigos aí. Seus amigos? É, lá da academia. E aí você recebendo a medalha de praca, que é essa daqui, ó. É, isso, da etapa final do Brasileiro de São Paulo. Ah, essa medalha de praca, você falou mesmo de qual modalidade? Da luta também. Da luta também. Bom, 12 anos tem o Thomas, é de Três Lagoas, é um karateka, inclusive quem encontrou ele, que revelou ele aqui pra nós, aqui do Grupo RC, ele foi a Tati Simon. Você lembra da matéria que a Tati Simon fez contigo? Lógico. É? É. O que que era daquela vez lá? Quando eu fui campeão brasileiro no ano passado. Olha aí. É, Israel, onde que o Israel tá a cabeça? O Israel só gosta, ó, o Israel Espino só gosta de esporte. Ele dá vida pra fazer a matéria de esporte. E não achou, Thomas. Sério? Sério. A Tati Simon que eu vou te achar. Mas não importa, né? Não importa. Bom, tá aí esse garoto. Ah, detalhe, o ano passado você veio aqui com o seu Sansei, você só veio com uma medalha só de ouro. É, pois é, foi. Agora esse ano, olha o tanto de medalha que você vota em nosso programa. Então esse ano foi muito melhor. Foi, foi. É, bom, infelizmente eu não consegui quatro ouro, mas pelo menos eu... Isso, quatro. Quatro, olha só, ó. Temos uma de ouro, duas de bronze, temos uma medalha de prata. E você queria quatro ouro? Não, é, não, um ouro, mas sim, eu tô muito feliz por essas medalhas, né, que o esforço que eu faço, assim, é, é isso. O esforço que ser menino faz, eu sei e eu posso contar. Vem aqui que eu sou muito seu fã mesmo, de verdade. Teve uma noite que eu estava voltando, né, transitando aqui em Três Lagos, já era de noite, mas de noite, noite mesmo, rapaz. Sabe que era de noite, umas nove horas da noite? Na hora que o tio Israel já estava no berço, dormindo, tive que acordar, né, pra fazer um serviço e passou. E aí, o bonito, pedalando. Você só anda de bicicleta? Ó, eu treino assim, é tipo um treinamento também, né, quando eu não tô treinando na academia, eu vou pedalando pra já criar resistência nas pernas, né. Quanto tempo você vive de Karatê? Quantas horas, você fala assim, do seu dia você se dedica ao Karatê? Ah, tipo... Bastante assim, né, porque toda hora é um treinamento, né, cabeça... E você brinca? Opa, brinco bastante. Do que você gosta de brincar? Ah, lá na minha frente da minha casa é rua de terra, né, e eu jogo bola com o pessoal lá da rua. Joga bola? Joga, aí pipa. Ó, tava conversando... Ah, aproveitar, deixa eu aproveitar aqui também, deixa eu mandar um abraço pro seu Lúcio, você conhece o seu Lúcio? Opa, meu pai. É seu pai? É, ué. Rapaz, eu converso com ele todo santo dia no WhatsApp. Mandar um abraço pra mim, pra dona Silvia, conhece a dona Silvia? Mãe. Sua mãe? É. Ah, então tá aí, então. A dona Silvia que tá aqui acompanhando, inclusive ela é a responsável pelo marketing, ela é responsável por ser acompanhante desse atleta e responsável por fazer a boia lá pra comer. Você gosta de comida? Opa, lógico. O que é o seu prato, predileto? Lasanha. E aí, rapaz, aí sim, vai rolar uma lasanha hoje lá ou não? Ah, eu não sei não, hein? Eu tenho uma fome aqui. Só tem que pedir pra ela, né? Esse é o Thomas Yu, aqui de Três Lagoas, como eu não canso de dizer, onde estiver qualquer modalidade, seja do xadrez, seja de beds ou do karatê, e se tiver um Três Lagoense, lá estarei na arquibancada gritando, vamos, vamos time, e é por isso que eu faço muita questão de trazer esse garoto aqui para nosso estúdio pra contar a história dele, porque você, empresário, é, você, empresário aqui de Três Lagoas, tem a responsabilidade de apoiar um jovem como esse aqui, você entendeu? Apoiar de qualquer forma, porque quem é atleta sabe como é cansativo, dolorido e, principalmente, a grana que vai, é um dinheiro que, olha, é viagem, é hospedagem, é uniforme, é uma alimentação diferencial, agora o menino aqui tá com o esmerinho novinho, come de tudo, mas logo quando completar 15 anos, 16, 17 anos, aí você vai ter que começar já a controlar na boca, não é mesmo? Bebe. Toma refrigerante? Não, não tomo. Por que? Não gosta? É, assim, é tipo... Mas já tomou. Não, assim... Já tomou. Já tomei, mas... Coquinha geladinha. Não tomo todo dia. Ah, não, todo dia também não, pelo amor de Deus. Mas uma coca geladinha, hein? É, não gosto, não gosto. Não gosta mesmo? Não, não mesmo. Desde bebê eu não tomo. É mesmo? É. E como que você lembra quando você era bebê? Ah... Não, não é possível, não é possível. Toma-se. Ah, não, Toma-se. Ah, não. Todo... Desde bebê? Desde bebê. Ei, rapaz, eu queria lembrar da minha fase de bebê, a melhor fase do mundo. Não tem conta pra pagar, não tem preocupação e... É, é a sua também, viu? É. Prepara, tá? Você tá achando que entra difícil, não entra no Platão? Te prepara quando você completar 19 anos. Aí eu quero ver. Toma, eu posso fazer mais um pedido? Faz. Eu gostaria, da outra vez que você veio aqui, você fez uma demonstração do Qatar, né? Uhum. Explica pro pessoal de casa o que é o Qatar. Olha, o Qatar é tipo uma, assim, luta imaginária que é, assim, uma modalidade. Uma simulação de uma luta. Fazer no ar, assim, sabe? Não é, não é balé. Muita gente acha que é balé, mas, assim, é difícil pra caramba. O que que você tá falando que é balé, rapaz? Respeita! É, respeita. Eu sei. É, é o Qatar. É o Qatar e é o Qatar. Isso? Qatar, é. Qatar. E o do... Quero aprender da briga lá. Como que é o nome? É Shiai Kumite. Shiai Kumite. Hoje que eu te conto uma história rapidinho. Falei. Quando eu era pequenininho, a minha mãe me colocou no Karatê. Rapaz, foi um dia. Num segundo dia, sabe pra onde que eu fui? Onde? Pra natação. Foi. Não gostei não, cara. O cara pegou aqui, já levou três tipos de burdoada. Falei, não, eu prefiro nadar. Aí eu tava conversando com sua mãe. Ele falou que você foi pra natação e você não gostou. Não, não gostei. E foi pro Karatê. É, eu fui pro Karatê. E onde hoje ele é, o nosso representante sul-matogrossense, medalhista, campeão brasileiro. Já tá chegando a hora, já de um dia, já ir competindo na prova internacional, hein? É, ano que vem eu vou tentar entrar pra seleção brasileira, né? Aproveitar que o sul-americano vai ser aqui em São... Oh, é aqui no Brasil, em São Paulo, né? Vamos lá, então? É, bora lá tentar, né? Bora lá, então. Demorou. Faz pra gente aí a sua demonstração aí do Katar. Eu vou fazer aqui uma parte do Katar Shema Gankaku, né? Que eu fiz lá na competição. E é um Katar bem forte, assim. Eu vou fazer uma parte aqui rapidinho pra mostrar. Isso aí, agora a gente tá nessa câmera 3 aqui, tá? Então, aí, ó. Aqui, isso. Fica aqui, aqui, ó. Na câmera 3, tá? Eu vou até sair de lado aqui. Tem problema, tem problema, não. Aí, agora... Aí! Aí! Muito bem! Esse é o Thomas Yu, meu amigo. Agora, eu quero ver, hein? Mexe comigo! Mexe comigo, meu rapaz, que eu tenho faixa roxa aqui, ó. Tá? Não é mesmo? Demorou? Brincadeira. Sou muito seu fã. Parabéns. Obrigada. Torço muito por você mesmo. Quero que você seja, ó, feliz no Karatê por longos períodos. E que você realmente traga a nossa medalha de ouro. O que você quer? O que você quer? É? Você quer pegar um presente pra mim? Opa! Não acredito. Vai pegar? Não, lógico que vai. Rapaz! Hashtag chupa a Mari. Agora a Mari vai morrer de dor de cotovelo. Que isso, hein? Ó! Ó! É um presentinho simples, mas é que é de coração, aqui, ó. Do Karatê. Ah! Que que é isso? Ó, diretor, ó o que eu ganhei, ó. Não, 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 não. Essa aqui é minha. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Dá um abraço aqui. Tem um abraço aqui. Esse é o Thomas Yu. Obrigado pelo carinho. Ó, tô na torcida mesmo por você. Tô na torcida que o Karatê realmente seja um esporte olímpico, né? Pra ser um esporte olímpico nas Olimpíadas. E quem sabe aí um dia nós podemos gritar o nome desse garoto, Sumato Grossense, que representa tão bem o nosso esporte. E você, meu amigo empresário, olha com carinho. Não só pro Thomas, pra outros atletas que estão aí despontando. Depois, na época de Olimpíadas, quer cobrar medalha de ouro. Ah, o Brasil não tem medalha de ouro. Mas é aqui, ó, é aqui, nessa fase que a gente precisa incentivar, que a gente precisa apoiar pra que no futuro o nosso Brasilzão esteja lá em cima no pódio. Garoto, sucesso!